Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui com a Nenka. Oi, tudo bem? Como ela não sabe o que é brigadeiro, eu vou ensinar ela a fazer a coisa mais básica do Brasil, né, gente? A gente já fez as passo a passo e eu vou tentar falar o inglês, né? E vamos, né? Vamos, né? Tá, já estamos aqui preparadas com as nossas panelas. Primeiro a gente vai colocar o leite condensado. Leite? Condensado. Uhu! É que aceita! Ok. É muito bonito. Não, é como creme de chees. É! Essa cena é bonita. Agora a gente vai colocar o chocolate. Sim. O chocolate. Quanto? Tudo! Tá começando a ficar na cor de chocolate. Choco! Choco! Uhu! It smells really good! Fogo? Isso significa fogo, certo? Sim. Isso aqui se chama manteiga. Manteiga! 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 Vai! Oh meu Deus! Oh meu Deus! É adorable! Oh meu Deus! É mais adorable! Sarrata é fofo! Sarrata! 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 Eu posso tentar? Não pode parar de mexer. Tem que girar rápido a colher porque senão vai queimar. Assim? Sim. Agora você continua fazendo isso durante 2 horas. Sarrata! Pera aí deixa eu ajudar que eu tenho que pegar um negócio aqui do lado. Sim. Sarrata! 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 No outro. Tchau! Noooooww! It's a bota! That's amazing! This has like it's like a very different sound. This is a Rightific form. It's a color very good! I can do this! This is I can do this! It hurts brother! She is going well, guys! Let's go! Oh my God! The club is in the best place to pay my friends, so the bar is where I go. Me and my friends at the tip of drinking so they're drinking fast and we talk slow Come on, let's start a conversation with trust me and trust me and give a chance Now I take my ass up with Katy Perry on jukebox and then start to dance And I'm singing like girl you know I want your mug Your mug was handmade for somebody like me Coming down full of my leads I may be crazy, don't mind me, say boy My arm, my head's so cold Yeah It's getting like more difficult to do it because it's getting thicker Almost done Almost done I'll do it for you And then put it in there Oh, yes It looks like Nutella Very sticky, is it hard to clean up? My first brigadeiro ever It's really good It's kind of hot though Man, no, no, no Oh My, oh, no That's it So, guys, we just wished to breathe a little and now it's the time of the truth We can see if it's on the point and I'm going to test it in the head of the lip One, two, three Ah It's the point, guys It's scary Eu quero fazer um brigadeiro. Water. Vou pegar um pouquinho assim. Minhas neles são tão longas. Olha. Oh! Oh, é esticado! É esticado! Eu quero fazer um brigadeiro. Não, está esticado! Fiquei agora. Não! 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 O que eu fiz errado? Você tinha que ter colocado mais um pouco de água no começo. Eu acho. Tadam! Não! Não funciona! Calma, calma. Vai dar tudo certo. Ok, agora é um... Vai girando. Pera aí. Entendeu? Ok. Ok. Meu primeiro brigadeiro! Tadam! 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 Eu acho que eu consegui. Vou deixar o Danica aqui também. Tadam! 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 Agora é hora de comer pessoal! Escolhe um. Eu quero esse. Um, dois, três! Hum! 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 Muito gostoso! Muito gostoso! Muito gostoso! Minca, você gostou de fazer brigadeiros? Tá! Hum! 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 Gustoso! Gente, então esse foi o nosso vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, sigam as nossas redes sociais. Vai estar aqui embaixo as minhas e a da Ninka. Curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Se inscrevam no canal da Ninka também, que vai estar na descrição, que é muito legal! Um beijo! Um beijo! E até a próxima! Tchau! Tchau!